Conte um pouco da estrutura da sua família. Bom, eu sou o quinto filho de uma família de seis, uma família muito pobre, a gente passou fome, muita dificuldade, meu pai se separou de casa, eu tinha oito anos de idade, e deixou minha mãe com seis filhos, e minha mãe fez o melhor para nos criar. Mas nós passamos muita dificuldade, passou fome, então eu fui um garoto que vendia coisas no mercado, para ganhar dinheiro, fazia trabalho para os fazendeiros em volta da minha cidade ali, para também ganhar dinheiro. Mas, na realidade, eu vim para o esporte não pelo fato de eu ser bom, eu vim para o esporte pela condição que foi oferecida para mim, de poder arrumar um lugar para se alimentar e um lugar para dormir. Então, quando eu fui oferecido a oportunidade de vir, sair de Três Lagoas para ir para Laçatuba, eu vim para o esporte, esse foi o principal motivo, alimentação e infraestrutura. Não foi porque era bom. O primo, que foi o meu primeiro treinador, o José dos Santos Primo, em Laçatuba, me levou porque eu era bom. Mas eu fui porque eu queria arrumar um local para comer e ter uma vida melhor. Essa foi a grande realidade. Aliás, a minha primeira negociação com ele foi essa. Se ele me desse comida e tudo, eu estaria. Então, a minha estrutura familiar era muito humilde, com muita dificuldade. Mas minha mãe sempre dizia o seguinte, quando você é pobre e tem Deus, você é rico. Quando você é rico e não tem Deus, você é pobre. Então, nesse sentido, eu sou bastante rico. Foi talvez por causa disso que eu consegui ter bastante sucesso dentro do atletismo. Mas a estrutura familiar minha foi muito difícil, como outras famílias no Brasil que são pobres. Como e quando foi o seu encontro com o professor Luiz Alberto? Bom, eu conheci o Luiz Alberto em 1983. A gente estava no Troféu Brasil. Fiz uma grande competição nesse Troféu Brasil de 1983. E foi dali que nasceu a ideia de se formar um grupo de atletas para vir treinar nos Estados Unidos. E, posteriormente, eu fui convidado através da Ultracred, com o Vitor Malzoni, para fazer parte desse grupo que estava vindo para cá, junto com o Joaquim, Aguilberto, Guimarães e eu, que formamos um grupo lá de corredor de meio fundo e fundo em Udinho, Oregon. Então, eu contei com ele em 1983. E, a partir daí, nasceu-se uma parceria, no qual durou por 18 anos. Qual foi o resultado que mais te emocionou? O resultado que mais me emocionou, eu acho que o resultado que marcou muito para mim, foi quando eu ganhei o Troféu Brasil em 1983. Foi ali que eu dei uma guinária de 180 graus na minha vida. Eu fiz a melhor marca do mundo e, consequentemente, nasceu todas as oportunidades que deu para mim na minha vida. Ou seja, essa competição, esse resultado, foi um resultado que me emocionou muito. Me marcou muito, porque foi ali que iniciou toda a minha credibilidade. Foi ali que eu mostrei ao mundo que, de fato, eu existia. Eu era uma realidade, não era só uma promessa. Então, o resultado que mais me emocionou foi a vitória do Troféu Brasil em 1983, em São Paulo, fazendo a melhor marca do mundo, no qual eu dei uma guinária de 180 graus na minha vida e eu acabei vindo para Yudin, Oregon, treinando junto com Joaquim, Aguiberto e Luiz Alberto. Qual o resultado que você considera mais importante na sua carreira? Olha, todos os resultados na minha carreira, todos eles para mim são importantes. Agora, eu acho que tudo tem que ter um princípio, como diz um ditado chinês. Para se andar mil quilômetros, você precisa dar o primeiro passo. Eu acho que o 1-44-3 no Troféu Brasil de 1983 foi o resultado mais importante porque ele mudou a minha vida. Através desse resultado, foi, porque eu tinha tomado a decisão que se eu não fizesse nenhum resultado, não ia para o Campeonato Mundial de 1983, de Helsinki. Se eu não fosse parte do PAN, eu ia encerrar a minha carreira ali. Então, esse resultado, em 1983, foi o resultado que eu considero mais importante porque ele mudou a minha vida. Então, eu acho que isso foi um resultado bastante importante. Embora todos os resultados da minha vida, eu considero ele, ele teve um valor, teve uma importância porque eu me dediquei muito, trabalhei muito para poder chegar em 4 Jogos Olímpicos, 9 Campeonatos Mundial, 3 Pan-Americanos. Então, eu acho que todos para ele tem um grande valor. Mas esse é que mudou a minha vida. Então, ele tem uma coisa assim, especial, pela mudança que ele deu na minha vida e me direcionou para mim chegar onde eu cheguei hoje. Tchau.